E aí DJzada, bota o capacete que lá vai pedrada, solta os beats DJ Então preste atenção, nove, eu te falo legal Nós fazemos sexo, animal, sério é bruto, tá cabudo, eu sou bruto Eu fode, eu fode, eu fode, eu fode, eu fode E aí DJzada, bota o capacete que lá vai pedrada, solta os beats DJ Então preste atenção, nove, eu te falo legal Nós fazemos sexo, animal, sério é bruto, tá cabudo, eu sou bruto Eu fode, eu fode, eu fode, eu fode, eu fode Senta com a bunda, com a bunda, com a bunda E aí DJzada, bota o capacete que lá vai pedrada, solta os undertake de novo Eu fode, eu fode, eu fode, eu fode, eu fode, eu fode